Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No dia de hoje eu vou postar para vocês os receitinhos de picolé. Então pessoal, na parte da manhã eu já postei um picolé de limão, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vim trazer aqui para vocês a versão de sensação, que é morango com chocolate. Então pessoal, vai ser uma receitinha maravilhosa feita no liquidificador. É só você bater tudo, colocar nos copinhos, congelar e se deliciar aí nesse calorão. Pessoal, estão me falando que na região está muito quente, então pode deixar que eu vou investir em várias receitinhas refrescantes aí para vocês. Então já curte, comenta aqui para mim que você achou essa receita desse picolé sensação no copinho e vem comigo. No copo do liquidificador eu já coloquei ali 300ml de leite. Vou pôr aqui uma caixinha de leite condensado, um tangue sabor morango, mas pode ser um morango fruta também, uma bandeja. Uma colher de sopa de emulsificante, que eu já coloquei aqui, que vai dar volume e cremosidade. Agora é só bater tudo ali por 5 minutinhos no liquidificador. Você vai perceber que ele vai ficar com essa consistência aqui, olha, bem cremosona mesmo. Depois que eu bati ali o meu sorvetinho, pessoal, eu coloco aqui 100g de granulado. Do lado eu só dou uma misturadinha ali com uma colher mesmo, tá? Eu não volto a bater. Aí eu encho os copinhos ali de 100ml, mas você pode utilizar aí o tamanho da sua preferência. Agora eu vou pegar aqui palitinhos. Enquanto ainda, pessoal, o meu sorvetinho não levei pro congelador, eu espeto os palitinhos. Por quê? O palitinho vai ficar preso ali, pessoal, porque a nossa batida é bem cremosa. Então o palito vai ficar seguro nessa hora. Então você coloca os palitos e leva por 6 horas no congelador. É bem rápido, pessoal. Então daqui a pouquinho eu venho com resultado pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri